Alô, alô, juventude eleita da primeira igreja de Batista na Vila Kennedy, aqui é o Tales Roberto e qual está sendo, qual vem sendo a sua escolha? O que você tem escolhido? O que você tem guardado no seu coração? Na verdade é que nós temos várias propostas, nós temos várias coisas que chegam perto de nós, que são oferecidas para nós, vários tipos de tentações, várias coisas que nos afligem e que tentam nos destruir. O problema é se você escolhe ser destruído, se você escolhe o Espírito Santo, se você escolhe as coisas de Deus. Não é pecado ser tentado, o pecado é ceder a tentação, então se você está sendo tentado, faça a escolha certa, escolha o Espírito Santo. A glória é de Deus. Tamo junto aí, Tales Roberto e vocês aí na Vila Kennedy, Deus abençoe, valeu.